Galera linda! O disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira, prender, bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá! Um, dois, três, encheira! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá! Um, dois, três, encheira! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o amor já começou Ótidismo de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira, prender, bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Eita! Arrasta a pé gostoso, menino! Simbora, Chico Marcos! Oi! E eu quero ouvir essa galera linda que eu ando assim comigo Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E aí? Vamos lá! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o pomão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa maneira Aprender, bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois Vamos lá! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o porrom já começou Conte o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa bandeira, prender, bater, peça, agudir, arrozeira Ralar, puxar, noite inteira, até o sol raiar Uhul! Dá-lhe, Canários do Reino! Ao vivo! Simbora, Chico Matos! Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Sentir o sol do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Com você Sentir o sol do teu suor na minha boca Que coisa louca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Você diz como quer eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Você diz como quer eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Com você Com você Sentir o sol do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Seja louco Você diz como quer eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Você diz como quer eu faço Me rasga, me beija Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Por você Por você Você diz como quer eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua E me deixo usar Foi você amor quem deu motivo Para o nosso amor se acabar Eu sempre tentei ser mais que amigo Mas você não quis acreditar Agora você vem arrependido Mas eu já não posso perdoar Pois é muito tarde meu amor Eu só tenho um outro em seu lugar Ah, você tem que sofrer vai saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que sofrer vai saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Oh, limão, papai Oh, limão, papai Foi você amor quem deu motivo Para o nosso amor se acabar Eu sempre tentei ser mais que amiga Mas você não quis acreditar Agora você vem arrependida Mas eu já não posso ver no ar Pois é muito tarde, meu amor Eu já tenho outro em seu lugar Ah, você tem que soprar, vai saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que soprar, vai saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que soprar, vai saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que sofrer, vai saber o que é solidão Ah, nunca mais vai brincar com nenhum coração Ah, você tem que sofrer Dia 27 de abril, tem, 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 garota viva Se o seu coração já foi enganado Só deu amor e recebeu decepção Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aqui o conselho Como é que é, Marília? E bora ver, bora ver, bora ver, bora ver E ninguém é insubstitulível Eis a gente esquece beijando a boca doido Alô, Marcos, na vã E ninguém é insubstitulível Já deu pra aprender? Levanta o copo, levanta a sua escola e canta, vai! E bora ver, bora ver, bora ver, bora ver Eu tô esperando só o fome, fome, fome E bora, bora ver, bora ver Caleci o seu coração que já foi enganado Só deu amor e recebeu decepção Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aqui o conselho do safadão Bora beber, bora beber, bora beber Bora beber, bora beber, bora beber E ninguém é insubstituível Mesmo a gente esquece, beijando a boca no olho Bora posta a dor E ninguém é insubstituível Mesmo a gente esquece, beijando a boca no olho Bora beber, bora beber, bora beber Bora beber, bora beber, bora beber Bora beber, bora beber, bora beber E a morena tá que tá, a lourinha tá que tá Então o uiva vem pra cá Então pode sensar E a morena tá que tá Então o uiva vem pra cá Encostando 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 E jogando a bunda pro ar Encostando 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 E jogando a bunda pro ar E quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei E pra ficar o clima gostoso, que cada vez de uma vez Encostando 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 Olha a morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então o ruiva vem pra cá, então pode se soltar A morena tá que tá, a loirinha tá que tá A ruivinha tá que tá, é pra topar no paredão Encostando, vai, encostando, encostando E joga a tabula pro ar Encostando, encostando, encostando Vou jogar a tabula pro ar Quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei Vou ter que pensar a ruivinha, confesso, me apaixonei Pra ficar o clima gostoso, que canta desde o meu Quicando, encostando, encostando E joga a tabula pro ar Quicando, encostando, encostando Já te falei que o nome é, acho que comigo é sem massa O meu nome, tu conhece, o sobrenome é sacaná E agarrar esse Vai no pote, conselheiro, sai do chão, aê! Uh! Show! Vai! Eu troquei o meu carro no bote Me disseram que o bicho está sorte Todo mundo tá sem entender A minha mulher me mandou devolver Eu troquei o meu carro no bote Me disseram que o bicho está sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver E eu devolvo não! Não, devolvo não! Meu bode é conselheiro Devolvo não! Devolvo não! Bote conselheiro, é sucesso do povo Bote amigo, me dê eu conselho Bebo no pepo, bebo no pepo! Bebe, vai! Cheio, cheio! E a joguinha, vou fazer o quê? E tem que respeitar o bote Ele mandou você Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bote Ele mandou você Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bote Ele mandou você obedecer Vai, vai solteiro Uh! Chis, chis, chis Vai! Uh! Eu foquei o meu carro no bote Disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu foquei o meu carro no bote E disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender A minha mulher me mandou devolver Devolvo não! Vai! Meu bote conselheiro O bote é bote alquimia Devolvo não! Meu bote conselheiro É sucesso do povo Bote amigo me deu conselho Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? Bebe! Alexandre! Chegue! E a jovinha vou fazer o quê? Show! E tem que respeitar o bote Ele mandou você Bebe! Bebe! E a jovinha bebe Daí, pova novinha Tem que respeitar o bote Ele mandou você obedecer E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capulé no cabelo Vigir o seu sono Sei lá Até foco o teu beijo Você pode até me arranhar Eu posso ser piscado Se eu olhar Nem precisa pagar É que sou toalha Quando você sair do banho Você acompanha Quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de covaia Aceita esse emprego de covaia Meu amigo Cléris Tu pode cantar comigo, amor Que lindo Cheio de avião Ai, pega sua toalha Quando você sair do banho Você acompanha Pra quando você fizer seus planos Mas quando for beijar alguém Desta esse beijo Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de covaia Me prenda, me usa e saia Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito que eu sou comandante Servião Eu aceito 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 o que quiser, você abriu todos os caminhos pra me fazer mulher, jamais vou me cansar dessa paixão, você é meu primeiro e derradeiro amor, eu ando com seus pés me dê a mão, por isso onde você for eu vou, quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé, quero você meu homem, pra ser sua mulher, quero suas pernas em minhas pernas, quero sua boca em minha boca, ser teu violão, tu dedilhando, tu rixa louca. Oh, 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 oh Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando me deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ai amor, limites da paixão Vive meu coração Esperando você aqui Ai amor, viver não posso mais Distante de você Continua, não sou capaz Ai amor, limites da paixão Vivi meu coração Esperando você aqui Ai amor, viver não posso mais Distante de você Continua, não sou capaz Eu queria uma chance Pra levar nosso romance A um altar e se casar Desfrutar nossos desejos Mergulhar entre mil beijos Deixa o tempo passar É bom, por Deus Irmão, por Deus Ai amor, limites da paixão Vivi meu coração Esperando você aqui Ai amor, viver não posso mais Distante de você, continua, não sou capaz Eu queria uma chance pra levar nosso romance ao altar e se casar Desfrutar nossos desejos, mergulhar entre mil beijos, deixar o tempo passar Eu queria uma chance pra levar nosso romance ao altar e se casar Desfrutar nossos desejos, mergulhar entre mil beijos, deixar o tempo passar E maravilha tá aqui com vocês! Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá É pra se apaixonar, é só alegria! Eu jurei que não vai sofrer, não chorar pra me entregar a esse amor Vamos cantar, vamos cantar! Proletir ao coração, não querer essa paixão em mim na vida Mas mentir não adianta, eu só penso em você É duro, mas não posso esconder Se eu falar que não te quero, é difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade, tá escrito em meu olhar Solta a voz, solta a voz, eu quero ouvir! Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá, não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Siga em qualquer lugar que eu olho, você está Viver sem você não dá Cadê o grito da sua escolha aí? Vai no chão! Mas mentir não adianta, eu só penso em você É duro, mas não posso esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Quero ouvir você cantar E se apaixonar Me diz Seu o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Eu sei Não Solta a voz, eu quero ouvir O que é que eu faço pra fugir? Chega em qualquer lugar Você está E vê se você Não dá, não dá Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir? A solidão se rica em qualquer lugar Teu olho você está E vê se você Não dá Viver sem você Não dá Viver sem você Não dá Cadê o grito? Limão com mel Música Legenda por Sônia Ruberti